Olá, gente! Meu nome é Carol Carvalho, eu sou personal trainer e eu sou de Fortaleza, Ceará, mas atualmente, há quatro anos, eu moro aqui na Flórida, Boca Raton, aqui nos Estados Unidos. E eu queria contar um pouquinho pra vocês hoje de como foi que eu conheci o Júnior Marabá. Conheci o Júnior pelo Instagram mesmo, o Instagram me sugeriu uma vez que ele tava fazendo live. Eu fui assistir, gostei do conteúdo e aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, entrei em contato com ele por inbox. Ele foi super solícito, né? Ele é uma pessoa muito assim, que sempre tá ali disposta pra te ajudar. E aí, depois de ter trocado algumas ideias sobre a minha necessidade, não só profissional, mas os meus gaps, as minhas dificuldades pessoais, eu acho que a maioria das pessoas, hoje em dia, passam por esse problema de conseguir controlar a sua vida, não só pessoal, mas também profissional de forma equilibrada. E aí, isso faz muita diferença. Cada dia mais evoluído, mas a minha parte não só profissional, como pessoal. E também o meu business futuramente, que eu tenho planos e projetos com ele, que tá na evolução e no processo de construção. Então... Então...